A notícia que foi ontem comunicada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é de que não haverá horário de verão este ano aqui no nosso país, não é? E essa coisa toda expõe uma absoluta falta de planejamento do governo. O governo não sabe exatamente o que faz, sobretudo na área do ministro de Minas e Energia. Ele passou semanas a fio defendendo ardorosamente a adoção do horário de verão. Mas o presidente da república aparentemente evitava esse assunto, evitava decidir sobre isso, foi empurrando com a barriga. Depois começou a dizer, olha, essa coisa somente depois do segundo turno. Porque o presidente Lula, sobretudo após a derrota histórica que ele, que a esquerda de uma maneira geral, o seu campo político ideológico sofreu no primeiro turno, ele sabe que marola em ano eleitoral é algo que não interessa a nenhum governo e é por essa razão que ele empurrou esse assunto com a barriga. E depois foi informado de que se fosse adotado o horário de verão, ele se encerraria no final de novembro. Quer dizer, apenas ficaria, restaria ao governo um desgaste desnecessário. O autor dessa ideia de Jerico foi o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que a defendia, defendia com muito vigor, mas ontem ele foi encarregado para essa situação humilhante, que fazia do ministro a situação de uma espécie de castigo que lhe foi imposto pelo Palácio Planalto, de ele próprio, que defendia a medida, explicasse a decisão do governo de desistir dela. E aí o ministro começou a, enfim, fez uma declaração confusa à imprensa, dizendo que nós, do operador nacional do sistema, a ONS, chegamos à conclusão, olha, a ONS chegou à conclusão de que não era necessário o horário de verão lá em 2019, foi por isso que ele foi extinto. E foi mantido fora, digamos assim, do calendário brasileiro, exatamente pela desnecessidade. O que o ministro tentava impor à ONS, caso o presidente Lula gostasse dessa ideia de Jerico, era exatamente fazer o operador nacional do sistema desistir da ideia, trocar ou reverter a sua própria decisão, mas ali só há técnicos, né? Não há ninguém com a cabeça confusa do ministro, que, como se viu no episódio do apagão de São Paulo, ele só, onde ele chega, ele espalha brasas, ele tem ali uma atitude sempre muito confusa, de um autêntico trapalhão. O ministro de Minas e Energia agora é algo, por exemplo, de protestos de funcionários de um órgão que pouca gente sabe que existe, chamado Serviço Geológico Brasileiro, SGB, que é vinculado ao seu ministério, ele indicou lá a recondução de um diretor que provocou a revolta generalizada, que é um sujeito muito, enfim, que trata mal os subordinados, etc., e os funcionários, entidades, todo mundo revoltado com ele. Quer dizer, o ministro, para onde ele se vira e toma uma decisão, ele acaba escorregando no tomate. E essa questão do horário de verão foi apenas mais um desses lances constrangedores envolvendo o ministro de Minas e Energia.